Lá em Paranaíba, adivinha, dois chófens, dois chófens, jovens de 19 anos foram presos por tráfico de droga durante o patrulhamento policial. Jean Martins. Olá, Isaia, olá a todos que nos acompanham. De acordo com a ocorrência, a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo e extensivo pelo bairro Jardim das Paineiras, no início da madrugada de hoje, por volta da meia-noite e 15, momento em que avistaram dois indivíduos na via pública, os quais apresentavam atitudes suspeitas, sendo que um deles, ao avistar a viatura policial, dispensou algo ao solo, sendo realizada abordagem e busca pessoal dos dois suspeitos, não sendo localizado nenhum objeto ilícito com ambos. Porém, ao realizar uma varredura no local onde foi visualizado dispensando algo, os agentes localizaram uma trouxa grande e no seu interior havia 12 porções de crack. Ao ser realizada a checagem no sistema da polícia, constou que um dos abordados tem passagem por tráfico. Diante dos fatos, os dois jovens de 19 anos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com a droga e objetos apreendidos para as devidas providências. De Paranaíba, Jean Martins.